Acho que temos que ter um parceiro de verdade, oi? Podemos ter um parceiro relógico super relógico. É mesmo! Isso, mas muito legal, não é? É, talvez se deixe pensar ter um parceiro relógico super relógico. É interessante. Só tem mais um nenhum? Não tem nenhuma, exceto toda que eu já vi. Viu? Ah, tá bom, beleza. Toda você quer ouvir. Preparar? Apontar? Pai! Aê! 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 Cuidado! O que? Oi, oi, você viu isso? A oia escorregou um gigante podinho desses bebês novas. Eu nunca já tinha ideia para ser bem satisfeita. Os dois pensavam agora. E tamanho normal? Hum? Bem, você sabe. Eu não consegui entender. Você já sabe o que fazer. Meu querido! É, eu sei, eu sinto muito. Você é uma mãe de ideia, então não consegui voar. Mas eu não consegui voar e... Não consegui entender o que fazer. Não sei não. Ah, vai. A gente pode ser o que o problema. Não sei não. Relaxa. Mas a gente pode ter pra ser outro parque se quiser. Nem eu. Mas a gente pode ter pra ser outro parque e ter pra ser. Hum, eu estou tristinho. Bem, eu desejo alguma coisa que posso fazer. Foi bem legal. Eu acho que sim. Bem, eu posso fazer alguma coisa que eu tenho parque e ter pra ser. Ah, o que eu ia fazer? Tá bom. Me deixa pensar. Eu precisei em alguma coisa que eu tenho possível. Mas agora eu não consegui. Tá bem. Mas agora eu tenho pra ser. Vocês não acham? É claro que sim. Outros dias tem pra ser. Mas agora tem pra ser. E tem pra ser. Outros dias tem pra ser todas se quiser. É mesmo? É. Outros dias alguma coisa que eu tenho possível fazer. Vocês não acham? É, eu sei. É ótimo. Então podemos ter pra ser. O que é? Tá bem. Mas agora tem pra ser. Hoje tem pra ser. Então o que vocês acham? Tá bem. Agora vocês já sabem. Então nós podemos ter pra ser. Vocês não acham? Tá bem. Essa forma que eu passei até tem pra ser com a espuma aqui. Olha só. Isso já é muito legal. Essa na vida é pra ser de podcast. Não tem alguma coisa que eu tenho possível fazer. Nessa forma tem pra ser. Tá bem legal. Ai, 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 ai. Esqueci de colocar aqui em casa. Ai, ai, ai. Então nós podemos ter pra ser. Então nós podemos ter pra ser. E aí? Quanto tempo tem pra ser? Não conheço ter pra ser. Esse botão te desliga. Ah. Ai, 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 ai Ah, é melhor que a mamãe todo sorvendo. Com esse livro de histórias nunca mais sei ter e fazer, olha só isso. Nossa. Mas acho que isso vai voltar. O que é isso? Nossa, eu preciso voltar. Ter e fazer. Tá bem. Mas agora eu dou jeito de fazer, sempre fazer. As meninas que estão com a prato. Eu não vou sair. Ai, 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 ai. Eu me deixei daqui, eu me deixei daqui, ai, 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 ai Eu não deixo de ir prazer quando eu amo a mãe. Ei, prazer, quando é que dois? Eu não fico em prova com você, mas eu só queria que tem prazer. É, eu não quero que fazer, você não acha? Que tem prazer, tem prazer, você é. Eu não quero que fazer, mas eu só deixo de ir prazer. Caramba, você é muito coenho. Não, não é muito coenho, tem prazer. Eu não quero que fazer, mas eu não quero que fazer. Não, não é muito coenho. Deve desistir, mas eu deixo de ir. Oi, o que aconteceu? Eu não pensei, não. Não sei, não. Mas eu acho que é. Por quê? O outro, olha. Nós podemos ter que fazer. Olha! É, eu só conheço ter que fazer. Que dica? Pode, podemos ter que fazer uma dançada. Eu vou chegar. Eu acho que sim, meninas. Eu tenho que fazer a conta impossível, mas vocês são tão ocupadas quanto eu. O quê? Oi, o voto. Nunca é justo. Tentou essa possibilidade e sempre sonho, eu acabo perdendo. É, é verdade. Nem 246 votos, eu ia nunca vencer. Eu só contei 970 das votos. Esqueci de calcular, é legal, né? Desculpe, olha. A gente não percebeu. Por que não disse alguma coisa? Não nem disse que é a Y. De agora adiante. Temos a pessoa da 6, tem pra ser, tem pra ser. Então, não está a bebas comigo? Só nós podemos ter que fazer. É de verdade. É claro que sim. Então, nós podemos ter que fazer. Só mais anunite. 1, 2, 3 e... Ropai! Ganhamos! Viva! É isso aí! É, né? Eu só estou com o meu seu. Como? Porque ele tem que decolar. Ele está descarado, né? Essa é a coisa.